Bom, a gente continua falando sobre números das eleições, mas os números da Jovem Pan, a cobertura do primeiro turno das eleições aqui na Jovem Pan, sucesso multiplataforma e alcançando ótimos resultados nesse domingo. A gente recebe aqui nos estúdios o diretor de conteúdo da Jovem Pan, Carlos Aros, participando aqui no Jornal da Manhã, como é que foi esse trabalho e números muito altos, felizmente. Bem-vindo. Bom dia, Tiago, pra você, pra Adriana, pra quem acompanha o Jornal da Manhã, é um trabalho de equipe, um trabalho que mostrou o resultado ontem, um trabalho que não começou ontem, é preciso dizer, mas que nesse final de semana foi coroado com números incríveis. Pra você ter uma ideia, Tiago, nós mobilizamos toda a nossa rede de rádios, mais de 120 emissoras retransmitiram a cobertura da Jovem Pan pra este primeiro turno das eleições, alcançamos mais de 2.500 cidades com essa cobertura. Nas plataformas digitais, a Jovem Pan também se destacou. Se a gente for acompanhar as últimas 48 horas, ou seja, o pré, o momento decisivo do voto, a apuração e até agora o Jornal da Manhã, já foram mais de 60 milhões de pessoas assistindo a nossa transmissão. Só no momento da decisão, mais de 10 milhões de pessoas nos acompanharam pelas plataformas digitais, pelo canal Jovem Pan News no YouTube e pelo Panflix. E o destaque, claro, para o canal Jovem Pan News na TV com menos de um ano. Estamos completando, Tiago, neste mês de outubro, um ano no ar. E já nos consolidamos no segundo lugar de audiência. Nesse domingo, ultrapassamos a marca dos três pontos de audiência em diversos momentos ali da transmissão. Uma transmissão que contou com uma equipe gigantesca, uma equipe muito aguerrida, que trabalhou bastante ao longo de todo o dia. Todos aqui estiveram, aliás, envolvidos nessa transmissão. Nós tivemos mais de 200 pessoas envolvidas nessa transmissão. Contamos com mais de 30 emissoras participando em todo o Brasil, mostrando os detalhes, a apuração, o momento do voto, todo o atraso que ocorreu nas sessões eleitorais, o momento do voto. Registramos tudo isso com áudio, com imagens, no rádio, na TV e na internet. Uma transmissão multiplataforma de sucesso que a Jovem Pan aprendeu a fazer, faz muito bem e que mostra que a nossa audiência nos acompanha e está sempre ligada na Jovem Pan procurando a informação, seja no rádio, seja na TV, seja na internet. Tiago? É, e só para fechar, os nossos números continuam altos já na manhã dessa segunda-feira. Muita gente quer acompanhar a avaliação dos nossos comentaristas, principalmente as informações sobre apuração ainda, e é um trabalho que continua até o segundo turno. É um trabalho que continua até o segundo turno, vale dizer que a gente fechou a primeira etapa. É mais ou menos para os jornalistas, é como acontece para os políticos que estão em campanha, né Tiago? Eles vencem ali a primeira etapa, superam a primeira etapa, o primeiro turno, e agora a gente já inicia uma nova corrida para a cobertura deste segundo turno na disputa presidencial e nas disputas estaduais para aqueles estados que ainda não definiram o próximo governador. Vale ressaltar, Tiago, que todo esse nosso trabalho teve também o acompanhamento dos nossos comentaristas que estão aqui já, alguns deles no Jornal da Manhã. O Paulo Figueiredo, por exemplo, o professor Suano, estiveram conosco ontem praticamente até o final da transmissão, quase perto da meia-noite, já estão conectados aqui, já estão no ar de novo conosco. Todo o nosso departamento de jornalismo, a equipe de redes sociais, a equipe do site, ou seja, se a gente for somar tudo isso, estamos alcançando quase 300 pessoas envolvidas nessa transmissão. É um trabalho que não se faz sozinho, um trabalho do qual eu me orgulho muito, todos nós muito orgulhosos aqui. A gente só tem que agradecer a nossa audiência, você que está nos acompanhando, porque é por causa da nossa audiência que nos acompanha, que nos prestigia, que a gente consegue entregar esse trabalho com um resultado incrível, a Jovem Pan, um sucesso multiplataforma nesse primeiro turno das eleições 2022, Tiago. Carlos Zaro, os diretores de conteúdo da Jovem Pan. Bom trabalho, até a próxima.